Romanos capítulo 5 do verso 1 ao 11 Tendo sido pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dEle, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Queridos, Paulo vem falar sobre dois conceitos fundamentais do cristianismo. A justificação e a reconciliação. Talvez a palavra e o conceito reconciliação seja mais familiar a nós. Nós entendemos na reconciliação ou no ato da reconciliação, que existe algo que se restabelece a nível de comunhão, a nível de relacionamento. Nós entendemos que a reconciliação é a busca pelo outro. E a nível bíblico, nós vemos que Deus nos reconciliou. Nós vemos Deus procurando o homem para se reconciliar com Ele. Mas nesse contexto de Romanos capítulo 5, Paulo vem trazer explicações acerca de como essa reconciliação se dá. Como que ela acontece na nossa vida. E na verdade não é só uma atitude do homem em busca de Deus, da presença de Deus, do seu relacionamento com Deus. Mas também Deus se relacionando com o homem. Mas para que haja essa reconciliação espiritual, nós entendemos nesse texto, Paulo fala antes de um conceito que também é fundamental. A justificação. E o que é a justificação? Paulo nos informa que a consequência imediata da justificação é a paz com Deus. A justificação então é o ato pelo qual Deus retira de sobre nós toda a culpa. Por meio de um ato substitutivo de Jesus. Declarando então o perdão de Deus com relação aos nossos pecados. Nós não deixamos de ser pecadores. Aliás, a Bíblia nos ensina que enquanto estivermos nesse corpo, que é carnal, que é pecaminoso, nós seremos pecadores. Mas a partir do momento em que a justificação nos alcança, e ela é um ato que vem pela graça de Deus através de Jesus, nós somos declarados, não mais devedores de nada com relação a Deus. Através do sacrifício de Jesus. E aí acontece um milagre. O milagre de uma cura. Que na verdade todas as pessoas precisam passar por ela. A cura da culpa. Eu tenho certeza que todos nós já nos sentimos culpados por alguma coisa. Mas o que Paulo vem falar conosco, é que existe a necessidade de nós encontrarmos, a nível da razão, o verdadeiro peso da culpa que nós carregamos conosco em relação a Deus. Mas é uma culpa que só poderia ser retirada de nós, através de alguém que diante de Deus nunca pecou, através de alguém que diante de Deus é santo, e está limpo. Essa pessoa é Jesus Cristo. Por isso que o ato da justificação, de tornar alguém justo, só pode acontecer, mediante a compreensão espiritual e material do sacrifício de Cristo Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, ou em nosso lugar. Então a justificação, ela traz a nós um processo de cura. Nos livra de todo o sentimento de culpa, e nos faz estarmos habilitados a vivermos em comunhão com o Senhor. E aí então nós experimentamos a reconciliação. O autor aos hebreus, no capítulo 9, verso 27 e 28, ele diz assim, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício, uma única vez, para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação, aos que o aguardam. O autor aos hebreus vem explicar, de uma certa forma, a importância, de entendermos o sacrifício de Jesus, que traz justificação dos nossos pecados, das nossas culpas, e que por isso, só por isso, pode nos reconciliar com Deus. E Paulo nos ensina aqui, irmãos, que a justificação, vem por Jesus, de maneira gratuita. Esse é o conceito de graça. Romanos 5, verso 1 e 2, ele diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. O teólogo Ariovaldo Ramos, ele diz que a justificação, por meio da fé, é o fechar de um portal, e o abrir de um outro portal. Ele explica, fecha-se a porta da guerra interior, da angústia, da incerteza, e da morte. E abre-se então, o portal da esperança, da graça, da certeza, e como diz o apóstolo Paulo, da paz. A consequência imediata da justificação, na vida do cristão, é a paz interior. E a Bíblia nos mostra um exemplo, aliás, alguns exemplos de justificação. Lá em Lucas capítulo 5, a partir do verso 17, os irmãos vão ver que, a justificação aconteceu, sobre a vida de um homem, que procurou Jesus, com fé no seu coração, de que Jesus, tinha poder, para lhe curar. Aquele texto conhecido, que narra a história, de um paralítico, que estava numa maca, que foi conduzido, pelos seus amigos, quando Jesus estava numa casa, e ele, pela multidão, que já estava naquela casa, ouvindo Jesus pregar, não teve acesso a Jesus. Então, seus amigos tiveram uma estratégia, levaram-no para o telhado, naquele tempo, era um eirado, e ali, conseguiram, então, abrir, uma espécie de buraco, e desceram, o paralítico, pela maca. E naquele momento, na presença de Jesus, o texto diz, que Jesus viu, a fé, daqueles homens, e se dirigiu, àquele paralítico, dizendo, homem, os teus pecados, te são, perdoados. Houve um ato, de justificação, na vida, daquele paralítico. E naquele momento, irmãos, no meio daquela multidão, o texto de Lucas, nos diz, que havia ali, escribas, havia ali, fariseus, que começaram, a arrazoar, dizendo, quem é este, que diz blasfêmias? Quem pode, perdoar pecado, senão Deus? Eles arrazoavam, entre si, mas Jesus, conhecendo, seus pensamentos, respondeu a ele, dizendo, o que há razoais, em vossos corações? O que é mais fácil? Perguntou Jesus. Dizer a este homem, os teus pecados, são perdoados? Ou dizer para ele, levanta-te, e anda? Pensem comigo, irmãos. Como o ato, de justificação, feito por Jesus, na vida daquele homem, alcançou, primeiramente, a sua vida espiritual, mas, levou, consequências, a sua vida, física, e material, aquilo que roubava, a paz, daquele homem, e que fez com que ele, se dirigisse, até a cidade, onde Jesus estava, até aquela casa, vencesse as dificuldades, daquela multidão, tivesse uma inspiração, traçasse uma estratégia, tivesse que contar, com a ajuda, dos seus amigos, subindo-o no telhado, e descendo, na presença, de Jesus, Jesus, naquele momento, houve uma transformação, e a paz, voltou a reinar, no coração, daquele paralítico, Jesus disse, levanta-te, e anda, então, quando Jesus, pergunta, para aqueles fariseus, para aqueles escribas, eram os especialistas, da Bíblia, naquele tempo, eram as pessoas, mais religiosas, eram as pessoas, que talvez, pensavam, que detinham, o maior conhecimento, acerca de Deus, Jesus chega para ele, e diz assim, para que saibais, que o filho do homem, tem sobre a terra, poder, de perdoar pecados, então, disse ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama, e vai, para a tua casa, levantando-se, logo diante dele, e tomando a cama, que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus, diz o texto, e todos, então, naquela casa, ficaram maravilhados, glorificavam a Deus, e ficaram cheios, de temor, dizendo, hoje, vimos, milagres, ou prodígios, aqui, a justificação, então, ela acontece, no momento, em que nós temos, os nossos pecados, declarados, por Jesus, como sendo, perdoados, diante, de Deus, você já errou, com alguma pessoa, com certeza, e se você, é um cristão, de fato, por isso, se existe, o Espírito Santo, em você, você não teve, paz, enquanto você, não procurou, aquela pessoa, para lhe pedir, perdão, porque o sentimento, de culpa, te incomodava, a todo instante, no momento, em que você, procurou a pessoa, no momento, em que você, pediu perdão, no momento, em que você, recebeu, o perdão, daquela pessoa, a sua alma, o seu Espírito, voltaram, a sentir, paz, você foi, justificada, diante dela, e na maioria, das vezes, a justificação, é acompanhada, por uma nova, oportunidade, de um novo, caminhar, Jesus disse, para aquele paralítico, levanta-te, toma, a tua cama, a tua maca, o teu cátre, e, anda, viva novamente, em paz, nós precisamos, sentir isso, precisamos, estar, com os nossos, corações, limpos, diante de Deus, e para isso, nós precisamos, viver na presença, de Jesus, um outro exemplo, de justificação, agora, no capítulo 7, de Lucas, nós vamos ver, o caso, daquela mulher, pecadora, que entrou, na casa de Simão, onde Jesus, estava, e ela carregou, consigo, um vaso, de alabastro, com um guento, e em Lucas, capítulo 7, a partir do verso 47, mostra exatamente, o momento, em que, ela, por estar, diante de Jesus, chorando, lavando, seus pés, com suas lágrimas, derramando, ali, aquele, um guento, precioso, que estava, num vaso, de alabastro, então, Jesus, declarou, a ela, que os seus pecados, estavam, perdoados, no momento, em que, justamente, Simão, e os outros, que estavam ali, não compreendiam, aquela atitude, chegaram, verso 49, diz que, eles pensaram, a mesma coisa, que os escribas, e os fariseus, pensaram, naquela outra, circunstância, em que, Jesus, declarou, perdoados, os pecados, daquele paralítico, nesse caso, dessa mulher, eles, também, pensaram, quem é este, que até, perdoa pecados, mas, para aquela mulher, Jesus, disse a mesma coisa, a tua fé, te salvou, vai-te, em paz, percebam, que o próprio, Senhor Jesus, associa, uma vida, de paz, ao ato, da justificação, e do perdão, de pecados, por isso, que o apóstolo Paulo, nesse texto de Romanos, capítulo 5, ele vem dizer, que, a consequência, imediata, da justificação, que vem pela fé, que nos é dada, pela graça, é termos paz, no nosso coração, e na nossa vida, irmãos, Paulo, continua falando, que a justificação, permite, também, o derramamento, da glória de Deus, na vida do cristão, verso 2, e 3, acompanhe na sua Bíblia, diz assim, e nos gloriamos, na esperança, da glória de Deus, e não só isso, mas também, nos gloriamos, nas tribulações, porque sabemos, que a tribulação, produz, perseverança, embora, a nossa mente, nos leve a pensar, ou a focar, na esperança, nas tribulações, ou na perseverança, que esse texto, se refere, por duas vezes, o apóstolo Paulo, fala, de que nós, nos gloriamos, nos gloriamos, na esperança, e também, nos gloriamos, nas tribulações, na verdade, Paulo, está se referindo, ao derramamento, da glória de Deus, que existe, na nossa vida, o que significa, isso, nós termos, o derramamento, da glória de Deus, sobre nós, quando nós, pensamos em glória, nós, raciocinamos, a nível de vitória, só que a glória, de Cristo Jesus, ela foi sentida, ao seu ponto máximo, quando ele estava, onde irmãos? Na cruz, e a cruz, de Cristo, era sinônimo, para os homens, de tribulação, de vergonha, de dor, de escárnio, por que, que o apóstolo Paulo, vem dizer que, o derramamento, da glória de Deus, na vida de quem, já experimentou, a justificação, através de Cristo Jesus, ela produz, esperança, e ela acontece, também, nas tribulações, da mesma forma, que Cristo, experimentou, a sua glória, no momento, da sua perseguição, máxima, Paulo, está nos mostrando, que, a glória de Deus, será derramada, na nossa vida, não só, para os bons momentos, aliás, nós sentiremos, mais falta, da glória de Deus, na nossa vida, quando nós estivermos, debaixo de tribulação, de perseguição, de incompreensão, e de opressão, do que nos outros momentos, Jesus, Jesus, venceu a morte, a glória de Deus, se manifestou, demonstrando, a nós, e as pessoas, que o Senhor, não está só conosco, nos momentos, das nossas perseguições, dos nossos sofrimentos, mas, Deus, promete, estar conosco, até o fim, e o fim, de Jesus, não foi a cruz, ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele viveu, entre os discípulos, cerca de 40 dias, e ele foi assunto, aos céus, percebam irmãos, quando nós somos, justificados, por Cristo, os nossos pecados, são cancelados, nós morremos, com ele, a nível de pecados, para que, com ele, nós possamos também, ressuscitar, a nível de uma nova vida, a nível, de uma vida eterna, nos céus, então, a justificação, ela, permite, o derramamento, da glória de Deus, na vida do cristão, Paulo diz, nos gloriamos, na esperança, e a explicação, dessa, glorificação, na esperança, a verdade, está em Cristo Jesus, porque, graças a Jesus, é que nós podemos, ter esperança, de sermos, aquilo, para o qual, nós fomos, gerados, a glória de Deus, graças a Jesus, nós podemos, ter esperança, de que os planos, de Deus, não serão frustrados, na nossa vida, graças a Jesus, nós podemos, ter esperança, de que, nós alcançaremos, a vitória, graças, a fé, que nos foi doada, e ao amor, de Deus, derramado, pelo Espírito Santo, em nossos corações, é que, nós podemos, saber, que as tribulações, que nós passamos, não são, mais consequências, da ira, de Deus, sobre nós, porque fomos, justificados, por Jesus, percebam, que é a nível, da razão, que se dá, a importância, da justificação, na nossa vida, muitas vezes, nós estamos passando, por algum tempo, de angústia, sofrimento, dor, perda, e se nós, não tivéssemos, experimentado, a justificação, em Jesus, a única, explicação, que nós teríamos, era, a ira de Deus, está caindo, sobre nós, a mão de Deus, está pesando, sobre a nossa vida, o que Paulo, está dizendo, é que nós, nos gloriamos, nas tribulações, porque sabemos, que a tribulação, produz perseverança, nesses momentos, de tribulações, da nossa vida, nós temos a certeza, porque fomos, justificados, não estamos, passando, por essas tribulações, por causa, da ira de Deus, a ira de Deus, se afastou, de nós, porque fomos, justificados, por Cristo Jesus, isso traz, paz, ao nosso coração, e as vezes, é uma enfermidade, que está na nossa família, quem está preso, ainda, ao paradigma, da lei, ao paradigma, do antigo testamento, ele vai pensar, logo, é castigo, de Deus, é punição, de Deus, mas, quem está, vivendo, debaixo, da graça, de Cristo Jesus, tendo, consciência, certeza, da sua justificação, ele sabe, não é mais, a ira de Deus, sobre mim, eu já fui, justificado, meus pecados, já foram, perdoados, pode ser, até, algo de Deus, sobre a minha vida, mas, aí, virá, como provação, e a provação, do Senhor, não tem mais, o objetivo, de nos castigar, no sentido, de simplesmente, punir, mas, no sentido, de fazer o que? Trazer a nós, o crescimento, o aperfeiçoamento, o aprimoramento, compreender, a profundidade, da justificação, na nossa vida, nos faz, passar, pelas tribulações, sabendo, que o máximo, que pode estar acontecendo, conosco, é, estarmos sendo provados, mas, a Bíblia, nos diz, e nos garante, que nós, jamais, seremos provados, além daquilo, que podemos, suportar, essa é a atitude, de Deus, para conosco, sempre será assim, Deus, é imutável, toda a atitude, de Deus, em direção, aos seus filhos, são atitudes, de amor, agora, quais são, os benefícios, então, da justificação, do cristão, quanto, as tribulações, que ele pode, sofrer, próprio Senhor, Jesus, falou, no mundo, tereis, tribulações, ou aflições, então, no verso 3, no verso 4, Romanos 5, Paulo, vem nos explicar, não só isso, mas, também, nos gloriamos, nas tribulações, porque, sabemos, que a tribulação, produz, perseverança, a perseverança, produz, experiência, ou um caráter, aprovado, as duas palavras, os dois conceitos, têm o mesmo sentido, e esse caráter, aprovado, que vem da experiência, produz, a esperança, e a esperança, não nos decepciona, diz o apóstolo Paulo, porque Deus, derramou, seu amor, em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que ele nos concedeu, irmãos, para quem, Paulo está falando isso? Para os cristãos, em Roma, e só por isso, pelo predicado, de sermos cristãos, é que ele garante, que o Espírito Santo, nos foi, dado, por Jesus, então, as tribulações, trazem o benefício, de produzir em nós, perseverança, e na verdade, é a capacidade, de permanecermos, naquilo que cremos, naquilo que sabemos ser, a verdade, é nessa hora, que é importante, nós termos, consciência, de que, o evangelho, genuíno, verdadeiro, não se constitui, somente, por momentos, de, alegria, de vitória, nós podemos, passar por tribulações, lutas, mas as, lutas, as tribulações, na presença, de Cristo Jesus, e quando passadas, na presença, de Cristo Jesus, debaixo, da ação, do Espírito Santo, elas nos levarão, sim, a vitória, o que Deus, pensou para nós, é o que vai acontecer, cada tribulação, cada luta, que nós viemos a passar, acrescentará a nós, uma experiência, e essa experiência, forjará em nós, um caráter, aprovado por Deus, grave isso, eu aprendo, irmãos, que as experiências, essas, a quais o apóstolo Paulo, se refere, que forjam em nós, um caráter, aprovado por Deus, são experiências, profundas, são experiências, decisivas, e são experiências, abrangentes, profundas, porque alcançam, o nosso ser, na sua maior dimensão, que é a profundidade, são decisivas, porque na verdade, trazem, transformações, importantes, elas tem, um momento certo, de acontecer, dão um novo rumo, para a nossa vida, e essas experiências, são abrangentes, ou seja, tem um leque aberto, por quê? Porque Deus sabe, em qual área, da sua vida, você precisa ser, tratado, e ele quer, abranger, a sua vida, em todos os sentidos, em todos os aspectos, principalmente, onde você está, mais precisando dele, as experiências, então, vão produzir, na nossa vida, segundo o apóstolo Paulo, uma esperança, e essa esperança, acontece, com relação, a vitória, diante de todas, as tribulações, que Paulo, está falando, resumidamente, aqui irmãos, é que eu sei, que estou sofrendo, mas eu sei, que não estou sofrendo, sozinho, sei, que a presença, de Cristo, está comigo, e eu sei, que esse sofrimento, na minha vida, vai produzir, uma perseverança, no sentido, de que, eu serei persistente, no meu caminhar, com o Senhor, não desistirei, essa persistência, ou perseverança, no caminho de Cristo, e com Cristo, vai trazer, a minha vida, experiências maravilhosas, promovendo, um caráter, aprovado por Deus, como experiências, profundas, decisivas, e abrangentes, e na verdade, vão, trazer como consequência, maior, a esperança, com relação, ao final, dessa tribulação, de que, no final, nós receberemos, a vitória, reservada, por Cristo Jesus, talvez, você não compreenda, hoje, o porquê, mas uma coisa, você pode ter certeza, para que? Para que a glória, de Deus, se manifeste, na sua vida, amém? Deus não permite, irmãos, tribulações, das nossas vidas, para fazer, de nós, pessoas, indiferentes, ou piores, do que já somos, se Deus, tem permitido, algum tipo, de tribulação, é para melhorar, o nosso ser, então, nós olhamos, que, a maneira, como os cristãos, tem, de enfrentar, as lutas, da vida, quando a justificação, já aconteceu, na verdade, elas, devem ser vistas, por uma perspectiva, diferente, para nos, conscientizarmos, de que o poder, que em nós, habita, vem do Senhor, e que é fruto, do seu amor, por nós, abra sua Bíblia, em Isaías, 54, verso 17, o profeta, fala, acerca, da manifestação, da graça, de Deus, no futuro, através, da vinda, de Jesus, que aconteceria, cerca de 700, anos depois, o texto, nos diz, nenhuma arma, forjada, contra você, prevalecerá, e você, refutará, toda a língua, que a acusar, esta, é a herança, dos servos, do Senhor, e esta, é a defesa, que faço, do nome deles, declara, o Senhor, lindo, não? Nenhuma arma, forjada, contra nós, prevalecerá, e nós, teremos, condições, de refutar, toda a língua, que nos acusar, porque esta, é a herança, que Deus, reservou, para os seus servos, e esta, é a defesa, que, nós temos, acerca, do seu nome, ou do poder, que há no seu nome, em Cristo Jesus, nós temos, a possibilidade, e a compreensão, de passarmos, nessa vida aqui, toda e qualquer, tribulação, mas com uma certeza, firme, de que o Senhor, que está conosco, nos acompanhará, até o fim, e no fim, ele mostrará, a sua glória, para nós, uma outra questão, que nós percebemos, nesse texto, irmãos, é que esta paz, que a justificação, traz como consequência, a nós, na verdade, ela vem, pela reconciliação, com Deus, e que só o Senhor Jesus, pode, nos oferecer, então Paulo, começa agora, falando da reconciliação, no verso 6, de Romanos 5, ele diz, de fato, no devido tempo, quando nós, ainda éramos fracos, Cristo morreu, pelos ímpios, dificilmente, haverá alguém, que morra, por um justo, pelo homem bom, talvez alguém, tenha coragem, de morrer, diz o apóstolo, mas, Deus demonstra, seu amor, por nós, pelo que Cristo, morreu, em nosso favor, quando nós, ainda éramos, pecadores, como agora, fomos justificados, por seu sangue, muito mais, ainda seremos salvos, da ira de Deus, por meio dele, ou seja, por meio de Cristo, Jesus, então a morte de Cristo, nos tirou do inferno, irmãos, na verdade, o que Paulo está dizendo, é isso, agora, pela vida de Cristo, nós temos acesso, a vida, a uma nova vida, então, a morte de Cristo, nos tirou do inferno, e a vida de Cristo, com o seu exemplo, com o seu caráter, com os seus princípios, com os seus conceitos, tem o poder, de tirar o inferno, de dentro de nós, são duas coisas diferentes, a justificação, muda a nossa vida, no sentido, de abrir uma perspectiva, de abrir uma porta, de esperança, um novo horizonte, para a eternidade, e essa é uma dúvida, com que nós, lidamos, ou seja, com o que as pessoas, normalmente lidam, o que vai ser, o que vai acontecer, depois dessa vida aqui, então, a justificação, abre, um horizonte, nós, viveremos com Deus, eternamente, o céu, é uma realidade, mas, da mesma forma, que o céu, é uma realidade, o inferno, também é, então, a justificação, que vem pela morte, de Cristo Jesus, nos reconciliando, com Deus, ela nos livra, de uma vida, do inferno, isso, no que diz respeito, a eternidade, mas, num segundo, numa segunda visão, ou numa segunda, perspectiva, nós, percebemos, que, a vida, de Cristo Jesus, e por isso, isso se aplica, aos cristãos, aqueles que, seguem a Cristo, a vida, de Cristo Jesus, tem poder, de trazer a nós, uma nova criatura, ou seja, tirar de nós, o inferno, o povo de Israel, quando saiu do Egito, experimentando, uma libertação, e foi essa, a promessa de Deus, levantar Moisés, como o libertador, durante o deserto, eles já tinham, experimentado, a libertação, do Egito, já tinham, saído do Egito, mas, por que, aquele período, de deserto, nas suas vidas, com certeza, para que o Egito, saísse, de dentro deles, em muitos momentos, eles blasfemaram, eles murmuraram, porque sentiram, saudade, do Egito, nós, nos convertemos, nos arrependemos, entregamos, a nossa vida, a Jesus, e aí, o que Jesus, vai fazer, com a nossa vida, ele vai mudar, o nosso ser, vai mudar, o nosso caráter, ele vai tirar, de dentro de nós, toda a impureza, vai tirar, de dentro de nós, essa realidade, de um inferno, e para muitas pessoas, é muito bem, compreensível, talvez, não seja, o seu caso, hoje, talvez, esteja hoje, experimentando, um tempo, de paz, por conta, de Deus, ter tirado, de dentro de você, uma vida infernal, ter tirado, de dentro de você, vícios, ter tirado, de dentro de você, sentimentos ruins, ter tirado, de dentro de você, grandes conflitos, ter tirado, de dentro de você, grandes traumas, é isso, que Jesus Cristo, faz, a vida, de Cristo, ou seja, o seu exemplo, o seu caráter, então, a justificação, abre duas frentes, para mim, uma frente, que aponta, para a eternidade, mas uma outra, que aponta, para a minha vida, aqui, há bênçãos, de Deus, a serem derramadas, sobre nós, ainda aqui, nós devemos, buscar, tudo isso, temos que, nos esforçar, para recebermos, as bênçãos, de Deus, aqui na terra, a salvação, é pela graça, irmãos, mas, as bênçãos, do reino, aqui, são conquistadas, por esforço, pessoal, por renúncia, pessoal, e Jesus, foi quem, disse isso, então, o sacrifício, de Cristo, tem poder, para nos reconciliar, completamente, com Deus, na segunda carta, aos corintios, capítulo 5, a partir do verso 17, Paulo diz, se alguém, está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas, já passaram, eis que tudo, se fez novo, e tudo isso, provém de Deus, que nos reconciliou, consigo mesmo, através de Jesus, e nos deu, o ministério, da reconciliação, o serviço, da reconciliação, uma vida, reconciliada, com Deus, não há como, vivermos, o ministério, da reconciliação, sem estarmos, antes, reconciliados, com o Senhor, eu entendo, então, que Cristo, não só morreu, por nós, mas, ele derramou, a sua vida, e o seu espírito, dentro de nós, a vida de Cristo, em nós, há de nos fazer, cada vez mais, parecidos, com ele, irmãos, e portanto, cada vez mais, vitoriosos, independente, das tribulações, que nós passamos, aí então, nós compreendemos, que a reconciliação, com Deus, é mais do que, voltar para ele, é termos, irmãos, ele, dentro de nós, por meio do seu, Espírito Santo, e por conta disso, reconciliação, é sinônimo, de transformação, Jesus, Deus, o Espírito Santo, em mim, vão fazer de mim, uma nova criatura, uma nova vida, um novo pensar, e portanto, uma nova pessoa, eu quero concluir, essa palavra, irmãos, falando que, sem a justificação, todos nós, estávamos condenados, a uma vida, sem paz, a uma vida, de ansiedade, todos nós, estávamos condenados, a uma vida, eterna, não nos céus, mas no inferno, mas a partir do momento, que o Senhor, nos justificou, ele também, nos reconciliou, com Deus, e se temos, a certeza, de que viveremos, com Deus, eternamente, nós podemos, também, ter a certeza, de que com ele, já vivemos, amém, Deus, está, com você, Deus, está, em você, e por isso, há poder, liberado, para você vencer, amém, eu quero, finalizar, leia Romanos, agora, capítulo 5, no verso 12, portanto, da mesma forma, como o pecado, entrou no mundo, por um homem, e pelo pecado, a morte, assim, a morte, veio a todos os homens, porque todos, pecaram, pois, antes de ser, dada a lei, o pecado, já estava no mundo, mas, o pecado, não é levado, em conta, quando, não existe, lei, esta, é a chave, para o entendimento, da importância, da lei de Deus, dada a nós, enquanto seu povo, por isso, que Jesus, disse, que ele não veio, para abolir, a lei, mas, para, aplicá-la, de forma, correta, nas nossas vidas, o pecado, não é levado, em conta, quando, não existe, lei, a graça, de Cristo Jesus, cancelou, a nossa culpa, nos trouxe, justificação, e salvação, então, não foi, pelo que nós, fizemos, de bom, ou de ruim, Paulo diz, pela graça, sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, não é pelo que vocês fazem, não é por meio de obras, para que ninguém venha se vangloriar, ou ache que é um mérito pessoal, é graça, favor e merecido, mas, sem a lei, o ser humano, não teria, a consciência, de que ele, estava falho, não teria, a consciência, de que ele, estava distante, de Deus, não teria, a consciência, de que, por estar, distante, de Deus, ele teria, a necessidade, de se reconciliar, com o seu criador, então, é nesse aspecto, que a lei, se torna importante, ela, denuncia, o estado, pecaminoso, do homem, por isso, que Deus, teve a iniciativa, de trazer, a lei, através de Moisés, ele, tinha que, conscientizar, o homem, de que ele, estava, distante, de Deus, de que ele, era pecador, então, a lei, existe, irmãos, para mostrar, os nossos pecados, mas, por isso, que o apóstolo, Paulo, nos diz, que onde, abundou o pecado, superabundou a graça, ou seja, a graça, de Cristo Jesus, o sacrifício, de Cristo Jesus, o amor, de Cristo Jesus, é muito, superior, a toda, e qualquer, letra, da lei, a lei, serve, para mostrar, que somos, pecadores, e que, por isso, dependemos, da graça, de Cristo Jesus, mas, a partir do momento, que a graça, de Cristo Jesus, nos alcança, a lei, não tem mais poder, para nos condenar, amém? Por isso, que Paulo diz, em Romanos 8, aquele, que está, em Cristo, não existe, mais, condenação, para ele, nenhuma, condenação, há, para aqueles, que estão, em Cristo Jesus, porque, estão, debaixo, da graça, e não, da lei, coisa linda, irmãos, a lei, só, foi introduzida, por Deus, para que, a nossa, transgressão, a nossa, condição, de pecadores, pudesse, ser, ressaltada, por isso, Romanos 5, 20, o último, verso, 20 e 21, ele diz, a lei, foi introduzida, para que, a transgressão, fosse, ressaltada, mas, onde, aumentou, o pecado, transbordou, a graça, a fim, de que, assim, como, o pecado, reinou, na morte, também, a graça, reine, pela justiça, para conceder, vida eterna, mediante, Jesus Cristo, o nosso Senhor, que Deus, nos abençoe, irmãos, pense, com você mesmo, o pecado, pode ter poder, para destruir, a vida de uma pessoa, mas, a graça, de Cristo Jesus, é muito mais, poderosa, para reconstruir, diante, da graça, de Cristo, o pecado, perde, o seu domínio, a graça, de Cristo, não só, nos livra, do inferno, como, também, tira, o inferno, de dentro, de nós, e o desejo, de Deus, é que a nossa vida, possa estar cheia, de atitudes, que demonstrem, que um dia, nós fomos justificados, por Cristo Jesus, por meio da fé, e da sua graça, e que portanto, agora, temos uma vida, reconciliada, com o Senhor, na presença, do Senhor, isso faz, total diferença, isso faz, total diferença, não importa, as circunstâncias, o tipo de tribulação, que você esteja, enfrentando hoje, se a tua vida, traz, as marcas, da justificação, que você recebeu, de Jesus, se a tua vida, demonstra, pelos seus atos, pelo seu pensar, pelos seus valores, pessoais, que o Espírito Santo, já está dentro de você, ou seja, existe uma reconciliação, sua com Deus, eu quero dizer, em nome de Jesus, que não há mais, o que temer, não há mais, o que temer, a vitória, já foi decretada, sobre você, que Deus nos abençoe.